Fala galera, Bruno Gameplay aqui com mais uma gameplay, mais um vídeo pro canal galera Primeira vez aqui, gostar de todo o meu conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Pra quem inscrito, muito obrigado aí, sempre agradeço todo mundo que passa no canal aí, beleza? Obrigado os novos visitantes também que passam no canal, confere toda a nossa gameplay Bom galera, vamos pra mais um melhores momentos de PUBG, você que curte esse jogo aqui, é um jogaço, eu curto muito aí mano Tô jogando demais esse jogo aí, e vou separando alguns momentos que eu vou jogando, vou matando a galera aí Mas é isso aí galera, se você curtir, não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra sempre me acompanhar Faço no canal tudo de novo no canal, beleza? Então, bora pro vídeo galera Tchau galera Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa! 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.